O gol que pode dar o título ao time de Jerumenha. Se o Jandro fizer, o Jerumenha é tricampeão da Copa. Campeão. O Douglas, o time do Jerumenha, das quatro edições, do jogo difícil, mas o Jerumenha teve a paciência e nos pênaltis foi impecável. Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo e conseguimos sair pela terceira vez tricampeão agora. Foi difícil, foi nos pênaltis, mas é assim mesmo. O outro time também é muito bom, não desmerecendo, não pode merecer a eles que jogaram muito também. E nós conseguimos sair com a nossa vitória e o título. Um jogo leal, jogando na bola todo mundo. Jogo leal, dois times bons, todos os jogadores se conhecem e tudo, e foi bom demais. Parabéns pelo título e pelo tricampeonato. Valeu, obrigado.